Sua equipe está definida, está com esse time aí que jogou e que entrou em campo, aliás, com treinamento. Para você, está bom do jeito que está com o Bismarck na direita e lá na frente com o Caça-Rato-Tilos? É, eu acho que a formação viajante não vai mudar a estrutura, o membro vai permanecer no setor. Ele e o Geovânio, sem dúvida, dependendo do adversário, se for jogar no 3-6-1, no 3-5-2 ou no 4-4, nós já temos com esses mesmos jogadores que estão aí, com o Bismarck, com o Wesley e também com o membro. Qualquer um dos três pode ocupar aquilo ali e fazer um revezamento, mas a princípio quem treinou nessa função vai começar, só que a conversa que nós tivemos é que essa posição pode ser utilizada com o membro também, passando por ali, e o Wesley também já fez essa função de jogar pelo lado, mas as demais posições são as mesmas. Pode, até no transcorrer do jogo. Para começar, nós vamos começar com o membro. No transcorrer do jogo é que pode, dependendo da leitura, da formação do adversário, é que a gente pode mudar a lei, trazer o membro para dentro, trazer o Wesley para trás e botar o Bismarck na meia. Então tudo isso a gente vai estudar e vai ver as informações que nós temos do coletivo que eles fizeram lá hoje. A gente observou que você, digamos, no treinamento, você cobra bastante de jogadores, mas hoje foi uma cobrança especial. Você até partiu para demonstrar alguns lances, coisas que você já não fazia há algum tempo, para mostrar como é que saiu da marcação, como é que você entrava numa jogada. Você ficou chateado com alguma coisa dos jogadores que eles não demonstraram durante o treinamento? Não, não. Pelo contrário. Eu acho que eu dou o exemplo e eles, logicamente, têm condições e capacidade para fazer. É lógico que eu quero que o jogador dá a bola e se movimenta e segure essa bola no meio e na frete, coisa que nós estamos jogando muito lateralmente. Então nós temos que tentar o improviso, tentar o drible. E nós também não podemos ficar preocupados demais. Nós temos que preocupar que nós somos o Santa Cruz, que tem que se impor, que tem que ter atitude e que dentro da nossa casa, dentro da nossa torcida, a gente tem que ter um comportamento de buscar executar o trabalho bem feito. Então a cobrança é que os jogadores improvise, que crie o drible e que também segure essa bola na frente, que movimenta. Nós não podemos nos entregar na marcação. E aquele posicionamento ali é da equipe que vem do meio para trás para jogar no nosso erro. Então nós precisamos estar bem organizados atrás, mas tem que haver muita mobilidade e movimentação no meio e na frente. Zé, 15 dias você teve para trabalhar o time para o jogo. Alguns atropelos, o Eduardo Arroz queria jogar, se machucou. O Thiago Cunha teve o problema da virose. Você chega forte para esse jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte ou está faltando alguma coisa? Não, eu chego forte e acho que nós temos condições com o apoio da nossa torcida. É lógico que eu quero pedir também que o torcedor tenha calma, tenha paciência. Nós temos 90 minutos para buscar o resultado e nós vamos jogar sempre para ganhar, para buscar três pontos. Nós vamos respeitar os adversários, mas nós vamos ter que se impor, ter atitude, ter iniciativa, consciente e inteligente. É isso que tem time grande, comportamento de time grande para conseguir resultado. E as oportunidades surgirem. Quando surgirem as oportunidades, a gente tem que fazer. E outra coisa, às vezes, a gente deu uma segurada no treinamento devido à semana que nós exigimos bastante e hoje a gente tirou um pouco o pé, justamente para o jogador chegar mais descansado para o domingo. Você está preparado para enfrentar um adversário que vem até para brigar pelo empate que seria e é um bom resultado para ele. É aquela... Tem um pouco de cautela também, não se apavorar? Não, eu acho que a gente precisa ter inteligência, né? Jogar com a cabeça. Eu falo sempre para eles que a cabeça pensa tanto quanto os pés. E acho que não adianta os jogadores de trás querem resolver lá na frente. Cada um tem que fazer a sua função. E nossos jogadores, os alas, os meios, os laterais, os atacantes é que vão fazer a diferença. Nós temos 90 minutos. O mais importante no jogo do domingo é fazer três pontos. É fazer um a zero. Pode não jogar bem, mas ganhar o jogo. O importante é que a gente tenha consciência que nós vamos fazer um grande jogo. A preparação e a semana foi muito positiva. Hoje eu estou muito mais otimista do que no jogo contra o Guarani. Ok?